Tungara Nanda, devoto aqui do Prabhupada Vani, que hoje está vestindo a roupa tradicional de Bharatanatyam, porque ele acabou de se apresentar no Almaval, que é o carnaval transcendental aqui do templo Prabhupada Vani. Conta pra gente como é dançar no templo, como é colocar essa dança indiana tão bonita no templo. Bem, pra mim e pra outras pessoas também que dançam, é super normal e não tem muitas desavenças, porque como é uma dança clássica e muito religiosa, não tem muitas, vamos dizer, muitas desavenças, como se fosse o Bollywood, que o Bollywood, ele é mais pra uma coisa mais de dance, e o Bharatanatyam e o Shibuji já são mais coisas meio emocionais, é uma dança mais emocional pra Krishna ou até mesmo pra Shiva. Então, pra mim é isso também. E como você consegue conciliar o fato de você ser devoto com a sua vida normal fora do templo? Eu separo muitas coisas, porque você não pode levar tudo que você tem na sua vida para, vamos dizer assim, para a religião. Porque a religião, ela é que se conecta mais com Deus, não é questão de você estar fora do templo que você vai estar longe de Deus. Mas, eu separo muito bem as coisas, pra não ter desavenças comigo mesmo, mas pra mim também é uma coisa que hoje em dia é super tranquilo. Então, no começo, eu acho que qualquer pessoa que entra numa religião, é difícil você separar as coisas mundanas e das coisas espirituais. Porque muitas vezes, porque muitas vezes, vamos supor, tem uma festa de Krishna no templo, e no mesmo dia vai ter uma festa do seu melhor amigo, desde a infância. Então, você fica meio, sabe, sem saber o que você vai fazer, ou não. Então, por isso que é bom as pessoas dividirem muito as coisas mundanas e as coisas religiosas. É o caso que eu faço pra minha vida seguir normalmente. E como você conheceu o templo pra Bupá da Vânia? Na verdade, eu conheci pelo Facebook. Eu não me lembro se eu falei com o Sogrivo ou ele falou comigo. Mas eu me lembro que ele virou e falou, ah, fala com o coordenador do Adolescente, que é o Vestimaba. Aí eu falei com ele, aí eu falei com ele e tal, e ele me explicou mais ou menos onde era. E eu me lembro exatamente o que eu falei. Eu falei pra ele, você não conhece nem o tempo pela Zona Sul, não, porque eu não sei onde eu estive junto, nunca conheci. Então, ele meio que me explicou, então, eu sempre vinha de metrô, então, era um rígido assim, mas eu conheci através do Facebook. E muito o Google Maps, mas eu dou muito até chegar até aqui. E já tô aqui a Rwanda, eu ia um ou dois meses, não me recordo agora. Mas desde o momento que eu cheguei aqui, eu me sinto muito bem. E eu vou continuar vindo nos 10 minutos.